Boa noite, senhor presidente, nobres colegas, povo aqui presente e os de casa. Juntamente com mais três colegas, a Thais, o André, o Valdecir, fizemos uma proposição ao Executivo para que dê uma melhoria para os motoristas de ambulância. Eles estão com as diárias defasadas desde 2018 e ninguém toma uma providência. Então, ele é obrigado a fazer uma alimentação superficial para não passar dos gastos. Além disso, o motorista, ele é o elo de ligação entre o usuário, aquele povo que está toda hora necessitando de ajuda e os hospitais de Curitiba e região metropolitana. Então, segundo o meu parecer, esse governo municipal que cria vergonha na cara e ajuda a essa classe tão mal julgada pelo governo municipal. Quanto à parte da privatização do governo estadual, é uma vergonha. Não fazem nada, só querem se livrar dos professores. Isso está visto. Sempre foi assim. O professor já tem valor quando está na sala de aula e dando alguma coisa de si. Quando ele reclama, não tem valor nenhum. E sempre foi assim, sempre será assim. Então, eu estou junto com essa classe. Qualquer coisa que precisarem de mim, estou sempre junto. Obrigado. Qualquer coisa que precisarem de mim, estou sempre explicando. Legenda Adriana Zanotto